E dada a partida para Breed's Cup Maio 1986, a nossa viagem no túnel do tempo. Ligeiro aqui por fora, Mangá, que vai tomando a primeira colocação, lá por dentro do Leste, com pelo meio, correndo em segundo, Sonic Lady, que por dentro do quarto terceiro, acordar o espelho da primeira passagem, na ponta, Mangá, que mantém a cabeça pescosa de vantagem, Leste, com por dentro em segundo, Sonic Lady, Aguinha, correndo em terceiro, Clou, Corre em quarto, Twist, Makin, Quinto, Lama, Mão, em sexto, reitinho, correndo em sexto, Fred, Acero, eitavo, México, Wander, Nuno, dobro, Cleitinho, Désimo, Rádio, Display, Dásimo, primeiro, Leandro, Ante, Nanto, Larco, décimo, segundo, Trigo, Tchou, décimo, terceiro, e Pals Music, correndo na última colocação, os animais vão terminar na primeira grande cura, vão buscar a reta ou aposta, vão entrar na beira reta ou aposta, noveiro, dez, na mão do ponteiro, Mangá, que levanta um correnteiro, Sonic Lady, correndo em segundo, Leste, com terceiro, a cabeça, Fred, Acero, em quarto, a dois corvos, Mão, Mão, um, correndo em quinto, cabeça, o cavalo, Twist, Makin, Zito, Ratinho, Sétimo, Globo, oitavo, México, Wander, Nuno, dobro, Feito, correndo em décimo, depois vai Red, Display, Leandro, Ante, Nanto, Larco, e o Tchou, Palace, Music, os animais vão terminando, a reta ou aposta, vão entrando pela grande cura, segue, pontinha número dez, o Mangá, que, a por fora, número sete, Sonic Lady, Aguinha, correndo em segundo, primeira para a segunda metade da grande curva, aponta, Mangá, que mantém cabeça e pescova, vontade, Sonic Lady, em segundo, Leste, com, por nada, em terceiro, o Pérez está em quarta, o Mamu, em quinto, o México, em um ano, e o Pérez, Music, os demais contornam, a coroa, chegarem, entram pela reta, não, Sonic Lady, virou na frente, na abrida, escove, Maio, Longínquo, 1986, na ponta, ela mantém Mangá, que correndo, siga, avançando, por fora, Leste, com, Leste, com, a ponta, por fora, na ponta, que é Sonic Lady, Leste, com, voando baixo, Palace, Music, uma atropelada, longa, por fora, na ponta, Leste, com, mantém um correnteiro, pelo seu, Music, tomou a segunda, uma abraçãozinha da cara branca, vem, voando, baixo, por fora, Leste, com, tem meio, coro, avançando, tem pescoço, avançando, tem cabeça, avançando, na ponta, Leste, com, cabeça, cruza, afasta, primeiro, Leste, com, segundo, Palace, Music, terceira colocação, vamos aguardar o placar para a confirmação da nossa reportagem.